Música Meu nome é Romeu, eu tenho um conselho de recrutamento de serviços executivos, também tenho um botão no Ceará e eu estou aqui procurando uma nova solução, aqui para inovar Olá, meu nome é Angela, eu vou fazer um assunto para participar desse curso, para buscar novos conceitos Olá, eu sou a Débora, eu faço um assunto, trabalho no grupo de pedagogismo de impacto tecnológico e na verdade o meu ponto de curto é justamente aprender as tecnologias para levar preocupadoras Olá, meu nome é Rodrigo Ruiz, sou do site Street Closet, estou aqui validando meu modelo de negócio e buscando mais informação sobre o mercado de startup Vamos buscar um pouco de conhecimento, aprimorar um pouquinho nossas técnicas e ter uma metodologia para criar esses projetos de uma forma melhor Olá, meu nome é Letícia, estou aqui no nosso coração de startup para validar algumas ideias que eu tenho e aprender mais sobre o plano de negócio É interessante aprender um pouco sobre o camas, um pouco sobre esse modelo de negócio porque finalmente eu consegui expor a minha ideia e colocar na parede assim e falar, bom, é isso mesmo que eu queria, de uma forma mais interativa, uma forma visual Olá, eu sou o Alexandre Trentini, a empresa chamada Trentini Massas e vim aqui para expandir o meu negócio Para a gente foi super legal fazer a validação e foi uma das coisas mais importantes para mim na participação do laboratório Para o meu trabalho, a gente aprendeu a validar, melhorar as ideias com um monte de ferramentas para ser cada vez melhor, cada vez mais assertivo e conseguir conquistar o sucesso E numa das aulas do Diego Rempos, eu tive a resposta exata para isso, um assunto relacionado a MVP A gente foi uma autorizada muito engajada, que tem ideias muito boas Está sendo extremamente proveitoso para mim Deu muita revisão com relação a como está funcionando o mercado E agora, no final, é impressionante como a gente consegue ver o resultado aí nos grupos, nos alunos E é muito gratificante também ver que eles conseguiram aplicar o que a gente compartilhou com eles Uma coisa é você estudar, 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 ler e ler, ler e ler, que é importante, é muito legal Mas outra coisa é você colocar esse prato A visão do startup como uma coisa bem maravilhosa Você cria a partir de uma ideia e você fica rico, não é real A realidade é completamente diferente E muito trabalho Foi uma escola sensacional Me ensinou bastante, recomendo a todo mundo Foi mais edificante para mim Ver as pessoas começarem de um jeito e saírem de um, de outro, totalmente transformando O laboratório de startups que está acontecendo aqui nesse período foi o mais intenso de todos Porque trouxe uma combinação forte de novas ferramentas e estratégias Uma parte de que o pessoal conheceu o que está acontecendo no cenário E também tem bastante foco em eles desenvolverem customer development Desenvolverem, não apenas seu produto, mas seu mercado Mostrando que temos gente com muita criatividade Com ideias muito bacanas e a gente podendo Com conhecimento, com experiência, com networking Para que esses negócios saiam do papel e virem a realidade Então hoje a gente vai chegar já com os investidores Com pessoas que vão dar novas dicas Para que todo mundo possa estar empreendendo, fazendo um Brasil melhor Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma